Jardim na Laje Projeto. Veja pessoal, esse aqui é um pé de tomate. Uma dica importante é arrancar sempre essas folhas grandes que ficam encostadas na terra para não levar doença para as plantas. Deixar mais ou menos uns 15 centímetros de espaço. E aqui tem esses brotos que tem que ser retirados. Veja, esses aqui, a preferência retirar quando está nesse tamanho é o menor. Mas nesse caso aqui, vou deixar ele com 15 a 20 centímetros para mim fazer um teste para implantar ele em outros locais. E aqui pode ver que já está nascendo o nosso tomate. E aqui já tem mais aqui em cima. Esse outro broto vai ser retirado também. Aqui eu coloquei uma cobertura vegetal só para manter úmido o pé de tomate. O correto é você pegar essas cascas de ovo, triturar ela e virar um pãozinho e vai colocando com colher. Deixa em cima da laje essas cascas de ovo. No sol quente ela aquece e fica fácil para triturar. Olha o pé de tomate vai ficar bonito. Que beleza, maravilha. Gardinha na laje de projetos. Olha. Tem um pé de tomate aqui.